Eles integram a direção do vôleibol de Mogi das Cruzes, cidade-elegrante de São Paulo, que acaba de conquistar o título da Copa Bandeirantes, que dá vaga à divisão especial no Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. Eder Souza é o treinador desta equipe e o Nilson Amaro, supervisor do Mogi Vôlei. Eles são os convidados do Cenário Esportivo, aqui da TV Cenário, em Ferraz de Vasconcelos. Os convidados de hoje do Cenário Esportivo, aqui da TV Cenário, em Ferraz de Vasconcelos, são Eder Souza, técnico da equipe do Vôlei Mogi, e o Nilson Amaro, supervisor. Eder Souza tem 31 anos de idade, é credenciado a prática e o exercício do vôleibol, e também a questão do ensinamento, enfim, se especializou nessa área. E o Nilson Amaro é o supervisor da equipe, gostaria que vocês contassem um pouquinho a história de vocês. Na modalidade, como é que surgiu o interesse no vôleibol? Com 59 anos de idade, o interesse no vôleibol surgiu ainda quando eu estava frequentando a escola pública na cidade de São Paulo, mais especificamente no bairro do Ipiranga, onde eu cresci. E daí em diante, faculdade aqui em Mogi das Cruzes, acabei ficando algum tempo dando aula na própria Universidade de Mogi das Cruzes, sou aposentado por lá, e desde os primeiros anos do curso de Educação Física, eu sempre tive interesse no vôleibol. Acabei dirigindo durante um determinado período, de 87 a 89, a equipe do União Futebol Clube, que na época representava o Mogi das Cruzes na Federação Paulista de Vôleibol. Me afastei por questões profissionais, questões docentes, e acabei retornando agora em 2009, no comando de uma equipe que tinha um projeto de levantar novamente o vôleibol na cidade. Em 2012, numa conversa com a Secretaria de Esportes, resolvemos transformar uma equipe adulta de veteranos em uma equipe sub-21. Nesse ano eu comandei essa equipe, e em 2012 eu trouxe o Éder, de São José, para vir treinar a equipe aqui de Mogi. Nós nos conhecemos durante a competição de 2012, 2012, a competição foi a primeira competição sub-21, e em um jogo que eu fui fazer lá em São José, eu conversei com o Éder, se havia interesse dele, ele está mudando de áreas, se está vindo respirar os áreas de Mogi das Cruzes. E a princípio a gente ficou sem uma definição, mas logo no início de 2013 a gente conseguiu trazer o Éder para a Mogi, o que muito ajudou no progresso dessa equipe, com essa rapidez na conquista daquilo que a gente conseguiu. Certo. Éder, você passou um breve currículo, você é formado em educação física, e especialista em vôleibol, como é que surgiu o vôlei, o interesse, foi igual o Nilson também, ainda no curso, você já desenvolvia a vontade de trabalhar mais especificamente na área do vôlei? É, sim, o despertar aconteceu ainda na fase escolar, e eu fui formado nas categorias de base do ABC, já em treinamento específico de vôleibol. Depois disso, eu comecei já no clube onde eu praticava a competição, eu comecei a trabalhar como técnico de categorias iniciantes, e fui desenvolvendo até chegar nas categorias de competição. Então, eu tive o privilégio de atuar em todas as categorias, desde a iniciação até o adulto, e nos dois gêneros. Então, eu tive uma breve passagem em Mauá, onde eu tive a primeira oportunidade de atuar nos eventos organizados pela Federação Paulista de Vôleibol. Depois de Mauá, estive em Suzano, São Bernardo, também estive em São José dos Campos, uma passagem pelo Bradesco, e trabalhando com categorias diversas, de gêneros diferentes. Certo. Então, aí você começou a trabalhar especificamente com vôlei, e esse convite de Mogi, você estava em São José, categoria adulto, como é que foi? Eu estava em São José, no comando da categoria juvenil, e era assistente da categoria adulto no Campeonato Paulista da Divisão Especial, e também na Liga Nacional, que conquistamos o acesso para a Divisão Especial da Superliga, primeiro para a Superliga B, e que São José agora atua nesse nível, por conta do trabalho que foi construído, enquanto estava lá com o técnico Reinaldo Bacileeri. Certo. Vamos voltar um pouquinho no tempo aqui, o Éder nasceu em 84, então nasceu bem na geração de prata, lá do vôleibol masculino, né? Provavelmente a de 92 ainda era um garoto, mas deve ter acompanhado a geração de ouro, e em 2004 talvez vivenciou o ouro do vôleibol na Grécia. E foi o boom do vôleibol no Brasil, ou seja, o vôlei começou a chamar a atenção, chegou a ser até o segundo esporte mais popular do país, que avaliação vocês fazem aí dessa época para cá, e assim, o vôlei continua tendo esse chamariz, ou deu alguma queda agora na avaliação de vocês? Eu acredito que a gente não pode esquecer uma geração de prata, que veio antes dessa geração de ouro, onde nós tínhamos o William, o Montanaro, o próprio Bernardinho, que era levantador, que, bom, aí já é da minha época, já é da minha geração, que chama muito a atenção por um investimento que trouxe os atletas que estavam na Itália de volta para o Brasil, por iniciativa do Nusman, sem tocar aqui em nenhum outro processo, é que possa, mas essa iniciativa foi fantástica, que foi a formação da equipe do Bradesco no Rio de Janeiro, e a formação da equipe da Pirelli em São Paulo, que eu acho que foi aí que começou a dar o verdadeiro boom do vôleibol no Brasil. Até então a gente vivia de um oitavo lugar na Olimpíada, um décimo segundo no Mundial, e nada... Na época tínhamos o Pirelli, né, em Santo André. Tinha Pirelli em Santo André, mas antes disso a gente ainda tinha Santo André, que talvez tenha sido até professor do Éder, não sei se o Moreno foi seu professor lá na Fefisa, que era o maior atleta de vôleibol do Brasil. Chegou a jogar no exterior, chegou a jogar no Japão, inclusive, mas ele levava a seleção brasileira sozinho. E daí sim, daí surgiu o meio da Pirelli e do Bradesco lá no Rio de Janeiro, que a coisa caminhou até chegar nessas gerações de ouro que nós tivemos. Isso me marca muito, porque eu estava no curso de Educação Física, já por volta de 76, 77, quando eu comecei a fazer o curso, e esse vôleibol me marca bastante, né, de acompanhar, de ir no Guirapurera, assistir os jogos... Você foi no Maracanã naquele jogo contra a então União Soviética? Não, não fui, não fui, não fui. Aquele jogo que foi no estádio do Maracanã, né, debaixo de uma chuva tremenda. Carpete. Carpete, me recordo muito disso. Verdade. E o Éder já é da geração de ouro, né, Éder? Já pegou essa geração mais recente. E o que me marcou muito no vôleibol foi em 1996, com as meninas do vôleibol, com a conquista do bronze, visto aquela rivalidade entre as brasileiras e as cubanas, mas isso marcou bastante o meu olhar no vôleibol. Tá certo. Bom, Mojirias Cruzes tem tradição no vôleibol, né, Nilson? O Nilson viveu um pouco... Chegou até a citar a União no antigo ginásio da Casarejo, eu calculo, né, quando ele ainda existia. Isso, é verdade. E teve a fase aí do Espigão, né, que bem ou mal fazia o trabalho dele, de tentar divulgar a modalidade, tentar movimentar a modalidade na cidade, sempre ele sozinho correndo atrás de apoio. Enfim, que avaliação que vocês fazem do vôlei de Moji, desse histórico do vôlei de Moji? Por exemplo, toda essa fase aí que você falou do Nilson, depois passou pelo Espigão, e agora vivendo uma realidade totalmente diferente, com, vamos dizer, uma estrutura e um apoio oficial por trás do poder público, né, contando com o apoio da Secretaria de Esportes. Como que vocês veem isso? Eu comecei a vivenciar o vôleibol de Moji das Cruzes a partir de 1982, quando o professor Benê Aguiar, que deve dar aula ainda hoje lá no Industrial, lá em Moji, me convidou para ser assistente dele em uns jogos que foram realizados, uns jogos regionais em Osasco. Daí em diante que eu comecei a vivenciar o vôleibol de Moji. O Benê Aguiar tem uma grande parcela nesse vôleibol. Voltando um pouquinho atrás, o que eu não vi, porque eu não estava em Moji, não nasci aqui em Moji, então não pude acompanhar, mas pelo que me contam, o professor Hugo Ramos, já falecido, o professor Wilson Nogueira, também falecido, e o próprio professor José Carlos Miller da Silveira, o Tuta, que apesar de ser uma referência no basquetebol, também nessa época jogava vôleibol e fazia esse trio. O professor Una, que está em Pindamonhangaba ainda, que também é mojiano, eles é que começaram com o esporte aqui em Moji. E aí depois passou por uma série de desencontros, vamos dizer assim, até chegar no Espigão, que fez um ótimo trabalho, um trabalho que não pode ser nunca esquecido, o trabalho que o Espigão fez. Talvez assim, não buscando o mesmo profissionalismo que a gente busca, mas, sem a menor sombra de dúvida, ele também classificou a equipe, há 19 anos atrás, para a divisão especial, também ganhou a primeira divisão e classificou para a divisão especial, que me parece, se não me engano, que disputou durante dois anos consecutivos a divisão especial. Mas isso demanda muito dinheiro, e a estrutura não pode ficar parada, ela tem que sempre progredir. O dinheiro que você tem hoje, a estrutura que você monta hoje, não pode ser a mesma que você vai ter daqui a um ano, daqui a dois anos, a coisa tem que ir melhorando, porque senão você acaba ficando para trás. É verdade. E eu acho que em termos financeiros, foi isso que aconteceu com o Espigão, acabou ficando defasado, e quando fica defasado, você não consegue trazer qualidade, e não trazendo qualidade, você perde competitividade. E aí o trabalho vai por água abaixo. E é o que a gente espera não acontecer dessa vez. O Éder vai falar disso, né? O Éder espera aí que o apoio continue, né Éder? Ah, certamente. Nós já estamos na terceira temporada, e evoluiu a estrutura de uma temporada para a outra, e por isso também os resultados aconteceram. não somente baseados no trabalho, mas no investimento que a Secretaria de Esportes, através da Prefeitura Municipal de Mogi, nos concedeu. E realmente, a gente não pode pensar em disputar uma divisão especial do Campeonato Paulista, que é o campeonato mais importante do Brasil, com a estrutura que nós montamos esse ano para a primeira divisão. Então, o que nós aguardamos é uma definição realmente do que nos espera, em termos de investimento, de apoio, para que nós consigamos progredir neste trabalho e manter a qualidade, que é o mais difícil. Então, a qualidade, ela começa na estruturação da equipe. E nós estamos trabalhando dia a dia para que isso aconteça de forma natural. Tá certo. Mogi das Cruzes tem muita tradição no basquete. A gente percebe que o Mogiano gosta do basquete, lota o ginásio quando tem jogos decisivos. A União chegou a atrair alguma atenção um tempo atrás, agora já perdeu um pouco o encanto, muito pelos bastidores do clube do que propriamente dos resultados em campo. Vocês acreditam que o Mogiano gosta de esporte e o vôlei pode tentar conseguir também essa parcela de adeptos, de torcedores? Vocês acreditam que esse projeto que está aí começando a engatinhar pode daqui a um tempo, que o basquete tem praticamente quase 20 anos, mais de 20 anos, enfim. Vocês acham que o vôlei pode chegar a alcançar esse patamar aí de ser um esporte que a cidade abrace também, como aconteceu em Suzano, por exemplo? Eu acredito que sim, porque numa população de 500 mil habitantes, não é possível que todos gostem só de basquetebol. Eu acho que tem o público do basquetebol, como tem o público do futebol, como tem o público do futebol de salão, que também hoje disputa a divisão especial. Hoje disputa, é verdade. Agora, nas finais da primeira divisão, nós tivemos, nos três dias de competição, o ginásio parcialmente lotado. Não lotado que nem o basquete, mas, para mim, se eu consigo colocar mil, mil e duzentas pessoas no ginásio, eu estou satisfeito. Eu não posso querer concorrer com o basquetebol, que põe quatro mil pessoas lá dentro e fica a gente do lado de fora. Eu acho que tem público, sim, e a competição que nós disputamos até então, ela não chamava a atenção dos atletas que estavam do outro lado. Chamava a atenção, sim, por ser uma equipe de Mogi das Cruzes, que estava bem representando o município. Eu acho que a hora que você for disputar a divisão especial, que você tiver atletas nas equipes do SESI, do Brasil Quirim, Taubaté, São José, que são atletas de seleção brasileira, esse ginásio também vai pegar fogo. É o atrativo, né? Sem dúvida. É o atrativo. E você espera também que os mojianos abracem o vôlei, como abraçaram o basquete? Olha, nós temos o público mojiano como uma referência nacional. E acredito também, como o Nilson disse, que há público para todas as modalidades. O que nós precisamos fazer é melhor divulgar os nossos jogos e esperar para que esses adversários olímpicos e adversários que têm uma representação icônica no vôleibol possam também contribuir, chamando a atenção dos torcedores para que estejam participando desses eventos organizados por nós aqui em Mogi das Cruzes. Guardadas as proporções, o Zano viveu talvez uma década, se não estiver enganado, de ouro do vôleibol. Ou seja, contratava os melhores jogadores, tinha apoio de empresas, apoio do poder público e se tornou a capital do vôleibol no Brasil. Era referência. Guardadas as proporções, vocês acreditam que o trabalho que vocês estão fazendo hoje com pés no chão pode daqui a um tempo vir a ter como espelho o Suzano, chegar no nível de Suzano que o Suzano teve, talvez é até impossível, mas chegar bem próximo de ser também uma referência nessa modalidade, Éder? Olha, eu acredito que possa acontecer. Claro que essa comparação não é muito proporcional. Suzano investia naquele momento como hoje o SESI e a equipe do Sada Cruzeiro investem. Então, para que nós consigamos chegar nesse nível de investimento, de captação de recursos para repasse e contratação de atletas, nós vamos demorar bastante. E o público, ele com certeza vai se interessar pelo vôleibol. A partir do momento que nós trouxermos novamente esses jogadores para a equipe de Mogi ou para confrontar Mogi. E nós temos o Suzano como um espelho, tal como as grandes estruturas de São Paulo e do Brasil, também para que nós possamos reproduzir bons exemplos nessas equipes de estrutura, de profissionalismo para cativar o nosso público. Você, Nilson, acha que o Suzano é uma referência lá na frente para ser buscada, para ser alcançada? Sim, porque eu acompanhei bastante o trabalho do Ricardo em Suzano. O Ricardo, no início, com uma equipe juvenil, que na época era sub-19, não sub-21 como é agora, na mesma época em que eu dirigi a equipe de Mogi das Cruzes, o Ricardo era o técnico dessa equipe sub-21 e já jogava no adulto, jogava no adulto e pinda-murrangava. Certo. E ele dirigia essa equipe e muitas vezes eu vi o Ricardo montando rede, arrumando rede, passando corda na rede, o que hoje nós fazemos em Mogi das Cruzes. E assim, o que eu quero fazer essa comparação é que nada chegou do dia para a noite, nada caiu no colo do Ricardo, dizendo assim, agora está aqui, você tem o investimento que você precisa para montar o time. Não, batalhou, brigou. E é o que a gente está fazendo. Estamos indo pelo mesmo caminho. O caminho, lógico, que você se espelhar nas grandes equipes te leva a tentar melhorar cada vez mais. O esquema tem atletas de mais nível. Eu não diria que hoje aquela equipe de Suzano seja o espelho para nós. Hoje o espelho para nós é SESI, SADA, Minas. E até diminuindo um pouquinho o nosso objetivo inicial, o nosso espelho hoje é Bento, Bento Gonçalves, que conseguiu acesso à Superliga, que disputou ano passado a Superliga B e teve o acesso à Superliga. Esse é o passo naquilo que nós nos espelhamos. Sabe, se uma cidade lá no Rio Grande do Sul, o Bento Gonçalves, que eu não sei qual é a população, qual é o per capita dessa cidade, tem uma vaga na Superliga, eu acho que Mogi das Cruzes também pode ter uma vaga na Superliga. O próprio basquete, o vizinho aí do lado, o basquete pode ser um exemplo também. Hoje o NBB disputando o final de Campeonato Paulista, é uma estrutura a ser também copiada ou o modelo a ser seguido com os parceiros, enfim. Também é isso, né? Sim, assim, nós nunca, isso sempre foi uma conversa que nós tivemos, eu e o Ed, nós nunca quisemos em nenhum momento bater de frente com o basquetebol. Não, muito pelo contrário. O basquetebol é realmente o nosso espelho. É nesse patamar que a gente quer chegar. E para chegar nisso a coisa tem que ser gradual. degrau por degrau, porque se você quiser subir dois de uma vez só, você pode cair e aí não tem retorno. É, e perder os dez que já subiu. É, e aí não tem retorno. Verdade. Vocês falaram rapidamente de sucesso, daqui a pouco a gente vai falar de sucesso, porque conquistaram a Copa Bandeirantes, uma vaga para a divisão especial do vôlei, aí a conversa muda, aí tem que sentar lá com o pessoal do poder público, com os patrocinadores, para poder melhorar essa estrutura. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos para falar com o Eder Souza, técnico do vôlei Mogi, e com o Nilson Amaro, o supervisor da equipe, para falar um pouquinho dessa conquista e os planos para finalzinho dessa temporada e também em 2016, já que vem divisão especial por aí. Bom, meu nome é Leonardo Gonçalves, eu sou dentista formado há 16 anos pela USP, onde eu também fiz especialização, mestrado e doutorado, e eu estou aqui hoje para convidar a população de Ferraz de Vasconcelos a conhecer a nossa clínica. Estamos de volta com o segundo tempo do nosso programa cenário esportivo aqui do estúdio da TV Cenário, e o Ferraz de Vasconcelos, os nossos convidados, o Eder Souza, técnico da equipe do Mogi Vôlei, e o Nilson Amaro, supervisor deste clube. Antes da gente falar de sucesso, vocês falaram aí que o projeto começou em 2013, e a partir de que momento foi o start desse projeto? Por exemplo, local para treino, contratar jogadores, vocês que trabalham com vôlei e provavelmente já tinham alguns contatos, chamar o Eder para trabalhar, você já explicou que foi numa competição em São José e teve o convite, estrutura para os treinamentos, como é que vocês administraram esse início desse projeto? Na realidade, esse projeto começou em 2012, quando nós deixamos de ter equipes que somente representavam o Mogi das Cruzes nos Jogos Regionais e nos Jogos Abertos, que eram equipes de jogadores que já estavam fora de atividade, que treinávamos três vezes por semana, segunda, quarta e sexta, à noite, não tínhamos esse horário no ginásio. E passamos a ter uma equipe sub-21, onde eu realizei uma peneira no começo de janeiro e acabei selecionando 12 atletas e com esses 12 atletas a gente levou o início desse projeto até o final do ano. Como eu disse, no segundo semestre, quando nós fomos fazer o jogo de volta lá em São José dos Campos, durante o aquecimento, os nossos preparadores físicos trabalhando a equipe, nós trocamos uma ideia de qual a possibilidade, ele está indo para a Mogi e tal, e a coisa ficou meio no ar, depois a gente se fala, e no início de 2013 a gente conseguiu acertar a vinda do Éder aqui para a Mogi das Cruzes, e daí o Éder já tinha uma equipe na cabeça, já que ele achava que poderia dar bons frutos para um início de trabalho, e aí é com ele, ele explica melhor. Aí em 2013 ele já iniciou trabalhando em Mogi das Cruzes, né? Eu, em 2012, naquela ocasião, nós fomos com São José vice-campeões da categoria Sub-21. Paulista. Paulista. E antes, eu havia feito uma temporada em Mauá, que eu tinha uma base já trabalhada há três anos, e essa base foi comigo para São José, e eu trouxe essa base para a Mogi. Então, facilitou bastante no início do trabalho aqui em Mogi das Cruzes, porque era uma equipe que, atletas que eu conhecia bastante, e outras que trouxe, porque tinha alguma referência da competição, vi eles durante a competição, e o trabalho, eu acho que foi o que nos capacitou para fazer uma boa temporada em 2013, para abrir essa trajetória de bons resultados, e para fazer nós chegarmos hoje onde estamos. Então, o que passou a acontecer foi que, ao invés de três vezes por semana, nós treinávamos todos os dias em dois períodos, pela manhã e pela noite, além da preparação física que era feita no período da tarde, e o trabalho, ele foi se consolidando aos poucos, mas devido a uma metodologia diferente que foi implantada e que os atletas já estavam habituados com isso também em São José dos Campos, treinando animais de uma categoria, treinando em pelo menos dois períodos, e isso surtiu um bom resultado inicial em 2013. Então, era uma equipe que já tinha experiência, jogadores que já tinham passagens por seleções regionais, seleções paulistas, seleção mineira, dos seus estados, alguns atletas com passagem em seleção brasileira, pelo menos em convocação e fase de treinamento em Sacoarema, e isso nos deu qualidade para que junto com o trabalho conseguíssemos capacitar 2013, que na minha opinião foi equipe, a melhor equipe que nós tivemos até o momento. Certo, e isso foi conquista também, com esse trabalho vieram conquistas de regionais, abertos, medalhas de ouro, ou foi uma temporada boa, ou foi em 2014 que aconteceu isso? A temporada em 2013 foi uma temporada muito boa, nós conseguimos um bronze no Campeonato Paulista e um bronze nos Jogos Abertos da Interior. Certo. E isso nos fez atrair os olhares dos outros atletas, das outras equipes, então melhorou a captação para 2014, que nós tivemos em 2014 três medalhas de ouro, duas medalhas de ouro, uma prata e um bronze no Campeonato Estadual. Então, acho que tudo convergiu para que em 2014 nós tivéssemos o nosso ápice na categoria Sub-21. E a equipe tem, o clube tem uma parceria com o Vila Santista, local de treino, de jogo, como que funciona essa parceria? Na realidade, a parceria com o Vila Santista, ela é na Federação Paulista, é uma entidade que empresta o nome para nós... Nome para poder a inscrição do Paulista. Mas esse empresta o nome, ele já tem ido um pouquinho além, já tem participação, não diretamente não efetiva, mas tem ido um pouco além do que simplesmente emprestar o nome. Bom, falamos que em 2013 que houve algumas conquistas, 2014 melhoraram e 2015 a cereja do bolo, vamos dizer assim, Copa Bandeirantes de vôlei masculino, categoria adulto, a equipe de Mogi das Cruzes foi campeã do quadrangular final e conseguiu acesso para a divisão especial. Conta um pouquinho dessa temporada 2015, Éder. Nós fomos uma equipe bastante competitiva em que alguns atletas que eram referências nas categorias menores, mas que passaram a ser primeiros anos de adulto, tiveram a possibilidade de representar a nossa equipe e de maneira muito parecida com o que aconteceu nos outros anos. Trabalhamos bastante com o suporte da categoria juvenil que recebeu menos investimento, mas não teve menor importância que nos outros anos. Nós conseguimos trabalhar para que essa equipe adulta atingisse um resultado ótimo na classificação, porque na primeira fase do campeonato noturno nós não perdemos nenhuma partida, aí sofremos alguns desfalques, perdemos alguns atletas para o mercado internacional, repomos com alguma dificuldade não em relação ao atleta, a escolher o atleta, mas também um pouco por conta disso, para que conseguíssemos trazer com qualidades semelhantes, e conseguimos fazer uma fase final que, na minha opinião, foi excepcional. É, só para a gente registrar, São José do Rio Preto, Limeira e Osasco foram os adversários no quadrangular e o Mogi Vôlei ganhou os três jogos no quadrangular conquistando o título. Você, a situação que você contou aí, o Nilson pode me corrigir se eu estiver errado, foi como trocar o pneu com o carro andando, né? Perdeu o atleta, teve que buscar outro com a mesma característica, para o time não sentir muito. Sim, a gente tentou até manter alguns atletas que já tinham vindo de fora do Brasil, que estavam com propostas de fora, mas não tem como isso acontecer, né? Não dá para competir. Não dá para competir, né? A gente tem escutado aí de alguns outros atletas que também estão para acertar contratos fora do Brasil, coisa de 10 mil dólares pela temporada, então isso, 10 mil dólares é quase que o nosso orçamento para a equipe toda. É, complicado, né? É, complicado. Sub-21, você também trabalha no Sub-21, na verdade, né? E é uma equipe que te auxilia nesse adulto, né? Ou seja, você às vezes faz a composição de alguns jogadores para formar esse elenco do adulto, já preparando eles? Sim, nós não temos orçamento para ter uma equipe adulta com 12 adultos, então nós nos aproveitamos do Sub-21, é uma troca porque eles adquirem experiência, eles conseguem compartilhar bons momentos com atletas mais velhos, então para o crescimento do atleta, para a formação técnica e tática do atleta é muito importante e esse Sub-21 ele dá o apoio para que o adulto consiga melhor treinar e para que seja capacitado para as competições. Entendi. É uma equipe mista de atletas jovens e primeiros anos de adulto. E esse Sub-21 segue em competição ainda? Segue em competição. Como é que está a situação hoje de momento nesse comecinho do mês de novembro? Nós estamos disputando de quinto ao oitavo no Campeonato Paulista, não tivemos uma boa performance na fase de classificação, mas a equipe evoluiu mais no segundo semestre e a gente espera que tenhamos um término bom. Diferentemente da Copa Bandeirantes, não desmerecendo a conquista do vôlei de Mogi das Cruzes, o Sub-21 é o estadual da categoria e pega os times grandes também, né? Não tem uma divisão de séries aí? Não, por dois anos nós ficamos em terceiro lugar e inclusive em 2014 nós tivemos uma medalha de prata na Copa São Paulo que é um campeonato que acontece após o turno do Paulista Sub-21 e jogamos contra a SESI, contra a Campinas, contra a São Caetano que são equipes tradicionais e bem estruturadas e não há diferença de série de orçamento de orçamento contra todos de orçamento tem, né? Mas é trabalhando, né? Como é que está o projeto para 2016? Afinal de contas vem aí uma divisão especial já começaram as conversas tanto com o poder público com alguns parceiros que vocês têm hoje que podem ou renovar ou melhorar a situação que existe como é que está essa situação, Nilson? Na realidade nós temos uns parceiros mas são parceiros de troca de prestação de serviço a gente não tem nenhum patrocinador a equipe foi esse ano de 2015 todinha ela mantida pela Secretaria de Esportes pela Prefeitura de Mogi das Cruzes estamos numa conversa numa tentativa de participar da Superliga B agora em janeiro e é participar mesmo sem a ambição de de estar chegando na Superliga por uma questão orçamentária e não por uma questão de trabalho ou de qualidade de atletas e a gente aguarda para as próximas semanas o que vem para que a gente possa traçar até com um pouco de atraso os nossos planos para 2016 porque a coisa vai afunilando e vai começando a ficar difícil você fazer a contratação de atletas você acertar essa qualidade no Sub-21 para que ela possa dar suporte ao adulto porque esse ano nós trabalhamos sempre entre idas e vindas com os sete adultos e onze Sub-21 e essa qualidade do Sub-21 para o ano que vem que é que é uma equipe que a gente sabe que é transitória que passa porque o garotado estoura a idade e não tem como aproveitar e às vezes não dá para aproveitar no adulto às vezes por nossa vontade às vezes por vontade deles de não quererem ficar mas a gente precisa de uma qualidade boa mantendo essa mesma proporção sete adultos doze Sub-21 mas doze Sub-21 com qualidade de estar jogando no adulto todos os atletas tanto adulto quanto Sub-21 recebem ajuda de custo salário não sei como que é eles tem uma ajuda de custo é um contrato com a prefeitura diretamente com a prefeitura de Mojil das Cruzes além de casa e comida três refeições por dia café da manhã almoço e janto e eles ficam em alojamentos que são de fora eles ficam em uma casa em que a gente mantém essa casa e além disso estrutura de roupa lavada todo treino ninguém leva nada tudo por nossa conta bola o local está sempre pronto para treinamento preparador físico o Eder tem um auxiliar que faz a parte de estatística nós temos hoje um fisioterapeuta que trabalha full time lá com a gente eu correndo atrás daquilo que que dá pra correr daquilo que precisa estrutura de viagem toda viagem paramos ou almoçamos ou jantamos independente do local que é essa essa competição eu acho que é a estrutura mínima que a gente poderia oferecer para os atletas a gente costuma dizer não por conhecimento mas por escutar falar que algumas equipes da Superliga não tem a estrutura que a gente oferece O Nilson estava falando de projeto ou seja o trabalho que é feito fora da quadra e dentro da quadra o Eder você perdeu jogadores importantes já explicou que teve que repor algumas peças para 2016 como é que está a situação do time hoje time adulto que tem uma competição importante talvez duas dependendo do projeto da Liga B como é que está a montagem na cabeça desse time Olha nós esperamos algumas definições para manter a nossa base adulta o Sub-21 praticamente terá de ser renovado com alguma possibilidade de atletas permanecerem mas a gente corre contra o tempo porque a equipe que vai disputar a Superliga B se acontecer a Superliga B é uma equipe que por exigência de regulamento ela tem que ter Sub-21 e Sub-23 e o mercado do Sub-21 já está em concorrência os atletas já estão sendo sondados convidados e contratados pelas equipes que já se formam para a próxima temporada então a gente precisa acertar esses detalhes de orçamento e perspectiva do projeto a curto prazo porque a Superliga B acontece agora de janeiro até abril se não me engano e a gente praticamente define o ano com a composição dessa equipe que vai participar da Superliga B porque fica juvenil para a temporada 2016 que são 10 meses e o adulto uma base adulta essa base que provavelmente que nós queremos que permaneça dessa primeira divisão para a Superliga B ela fica também para a disputa do campeonato paulista da divisão especial então a perspectiva é boa se a gente conseguir manter o que a gente tem e com a possibilidade de trazer novos valores para agregar ao trabalho que já é feito e o trabalho é aquilo que nós estávamos conversando é a base de tudo porque não adianta ter bons valores e agregar outros valores se não existe uma metodologia uma filosofia que faça com que isso seja otimizado É plano do clube na cidade em Mogi das Cruzes ou na região realizar peneiras ou realizar testes para ver se descobre os talentos escondidos na cidade você que trabalha mais na quadra você acha que esse tipo de trabalho é viável em uma quantidade de 50 60 crianças ou jovens que vão fazer o teste e conseguem pinçar um, dois é válido esse tipo de trabalho? Nós tivemos uma participação pequena de mojianos nas nossas seletivas essa seletiva de 2015 será a nossa terceira seletiva de 2016 será a nossa para a formação da equipe de 2016 mas a peneira acontece agora no fim do ano em dezembro e nós tivemos uma participação pequena de mojianos mas nós já temos um atleta que apareceu de uma escola que é um um atleta que tem muito potencial que nós estamos trabalhando para que ele possa compor a nossa equipe sub-21 o que nós precisamos é de mais investimento para que nós tenhamos a possibilidade de formar um processo em moji não tem processo ou tem o fim do processo de formação de atletas que culmina na categoria sub-21 e nessa transição para o adulto o que a gente sonha em fazer é ter um infanto juvenil e ter um infantil de moji das cruzes para que a gente consiga capacitar esses meninos para que eles cheguem com um bom nível de formação de competição no sub-21 você falou da questão do poucos mojianos poucos atletas da cidade participando até essas categorias menores que você citou ainda é baixo o número a prática do vôlei está diminuindo você sente isso ou não? não sei se tem relação com a prática do vôleibol porque a peneira que nós fazemos é uma peneira para juvenil então nós selecionamos uma faixa etária para peneira então não tenho como avaliar o que acontece com os meninos de 10 12 anos porque não é o foco da seletiva não é o foco da seletiva mas acredito que se houvesse se houvesse um espaço para que nós pudéssemos capacitar esses atletas a gente teria a possibilidade de ter muitos mojianos formando pelo menos as equipes infantil e as equipes juvenil entendi Nilson para a gente encerrar o papo sua expectativa sua almejo de 2016 qual que é a sua visão que você consegue enxergar lá na frente em relação ao vôlei de Mojim gostaria muito de poder te dar uma resposta legal é assim firme mas eu gostaria de poder ter esse investimento não só da Secretaria de Esportes que a gente sabe que com o passar do tempo isso vai diminuindo cada vez mais porque é dinheiro público e a gente está num país que sofre tantos outros problemas gerais e que acaba sempre refletindo no esporte é o primeiro lugar que se tira dinheiro para poder tentar resolver os outros sem entrar no mérito também de onde vai esse dinheiro porque não é problema nosso nesse momento mas gostaria muito de ter uma verba de alguma empresa privada de alguma empresa que pudesse nos ajudar para que a gente pudesse participar dessa Superliga B e a partir daí poder otimizar esses valores para poder estar disputando uma categoria sub-21 forte e uma especial relativamente forte porque a gente acredita que hoje na Liga na Liga B nós teríamos uma possibilidade de fazer um bom resultado que é ficar entre os quatro primeiros colocados de 70% enquanto que no Paulista da Divisão Especial a gente sabe que é o inverso para a gente ficar entre os quatro primeiros colocados nós temos uma probabilidade de uns 30% somente porque vamos brigar com as maiores equipes do Brasil que estão localizadas aqui em São Paulo e sem esquecer que nesse meio a gente tem jogos regionais jogos abertos jogos abertos inclusive que nesse ano não está nada definido não sabemos se vai ser em Barretos quando vai ser a última notícia é que é do dia 1º ao dia 5 de dezembro a próxima talvez seja entre o Natal e o Ano Novo você falou de verba qual que é o orçamento que você projeta que seria o ideal para trabalhar essas duas competições de 2016 a Liga B e talvez a Liga B e a Divisão Especial é talvez isso assuste um pouco as pessoas que não estão acostumadas a trabalhar com esporte competitivo mas a gente tem uma estimativa de um milhão de reais para trabalhar a temporada de 2016 toda trabalhando Liga B Sub-21 regionais especial e mais os abertos culminando talvez até com uma outra participação na Liga B caso a gente não consiga a classificação para a Superliga Brasileira Dentro de quadra qual a sua expectativa a sua perspectiva para 2016 agora vem um desafio da Divisão Especial primeira vez você vai trabalhar na Divisão Especial como treinador comandando uma equipe ou seja no masculino ou feminino ou não? É a primeira vez no comando da equipe o que você projeta? em comissão técnica não é a minha primeira participação é um projeto que nós consigamos fazer uma boa participação como o Nilson disse a Divisão Especial do Campeonato Paulista é um campeonato bastante difícil onde atuam os melhores atletas do Brasil que estão nas melhores estruturas que são paulistas e eu vejo muita perspectiva na nossa participação na Superliga B que pode nos trazer um resultado mais imediato e que com certeza vai fomentar e atrair investimento para a nossa equipe se capacitar e também se organizar para a próxima temporada na Divisão Especial então acredito que o nosso objetivo de Divisão Especial seja se manter nessa Divisão Especial pelo menos por mais dois anos até que nós consigamos um bom investimento e um suporte adequado na Divisão Especial do Campeonato Paulista também concorrer às primeiras colocações legal conversamos aqui com o Eder Souza técnico do vôlei de Mogi das Cruzes conquistou a Copa Bandeirantes recentemente e vai disputar a Divisão Especial do Campeonato Paulista vôlei masculino e também com o Nilson Amaro que é o supervisor deste time e vai ter dor de cabeça até o final do ano até o começo do ano que vem para arrumar verba arrumar dinheiro para investir nessa equipe que já está colocando o Mogi das Cruzes novamente no cenário esportivo você muito obrigado pela sua companhia obrigado Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma